Uma coisa é óbvia para quem trabalha analisando informações, ferramentas não são nada sem alguém que saiba usá-las. Foi pensando nas semelhanças entre a trajetória de pro-players e investidores que nós, em parceria com a Clear Corretora, criamos a série Saldo Final. O objetivo é mostrar que investir na Bolsa de Valores pode te deixar safe com as preocupações imediatas, sem precisar dar as costas para o futuro. Neste segundo episódio, o influenciador e analista de investimentos Rafael Ribeiro, lado a lado com os nossos maiores especialistas, os coaches, vão falar da importância dos seus setups e de suas ferramentas de trabalho. Confere aí! Salve, salve, Rafael! Que beleza, tudo tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o setup, falar um pouquinho sobre essa importância dos equipamentos dentro da estrutura de trading e dos investimentos. Ter um bom equipamento é fundamental, acho que ficar uns 50x50 ali, porque também tem muito jogador que já se provou jogando a Challenge com equipamento ruim e jogando muito bem. Então não adianta você ser um ótimo piloto em cima de um Fusca, né? Então você tem que ter equipamento ao seu nível ali. Eu acho que o que importa é o talento mesmo, sempre, sempre. Cada um tem uma opinião bem forte ali, né? E no mercado financeiro, qual que é? É muito importante você ter um equipamento bom? É importante, obviamente, a habilidade? Como é que funciona? É muito importante você ter um equipamento bom, porque sem o equipamento bom você vai perder as boas oportunidades que o mercado aparece. E especialmente no day trade. Se você não tem uma plataforma, se você não tem um equipamento que te ofereça a automatização, um stop loss, um stop gain, as parciais, de fato, você perder boas oportunidades. Mas, assim como nos jogos, é preciso também o quesito, vai, talento. E talento dentro do mercado financeiro significa estudo. Entendi. Uma partida pode ser decidida, sim, para quem tem mais informação. Não só uma partida, mas a história diz isso, né? As guerras, quem tinha mais informação ganhava a guerra. Se você vai para um jogo sabendo o que o adversário vai fazer e o adversário não sabe fazer nada, não sabe de nada de você, é um jogo bem tranquilo, para ser sincero. A gente já entrou várias vezes nessa situação e é um jogo bem tranquilo, porque você sabe literalmente o que o cara vai fazer e aí o round roda do jeito que você pensa. Muito bom. É muito counterplay, é muito counter tático ali. Quanto mais informação você tem do seu adversário, com certeza é melhor. O coach ali para eles é, obviamente, essencial. A gente já sabe disso. Nosso público que vem do Rainbow Six sabe disso. E dentro ali de um ambiente de investimento, como é que a corretora pode ajudar na questão de investimento? Bom, informação no mercado financeiro, vamos dizer assim, é tudo. E a gente está num mundo que existem muitas informações. Então, a corretora, os analistas estão importantes nesse momento para filtrar a informação, para te dar a informação de maneira, não digo correta, mas de um direcionamento mais coerente com o lado de investimento, sem muita euforia, sem muito pessimismo, algo assim coerente e bem técnico. Na Cleira a gente sabe que tem aplicativo para celular. O que dá para fazer tendo tudo isso em mente já, utilizando a ferramenta de vocês no mobile? No mobile você consegue fazer tudo, você consegue fazer todas as operações, você consegue ter todos os seus extratos, tudo certinho, tudo na palma da sua mão. Você consegue fazer... Conforto demais, né? Conforto demais. É muito confortável de você operar pela Cleira, em especial pelo mobile. A dica que eu tenho para quem quer trabalhar como analista coach é estudar bastante o jogo, jogar também, não adianta ser só estudar e não jogar. Você tem que jogar também, saber como é que funciona cada passo do jogo ali. Não desistir, porque não é fácil. Para você ser um coach, um analista, você tem que entrar no jogo numa custom, ver coisa nova, ver vídeos de outros jogadores, ver a meta fora, porque às vezes a meta no Brasil não é a mesma, a meta é da Europa e não é. Para quando você for em um campeonato internacional, você está preparado para todos os tipos de cenários. Saiba escutar as pessoas, saiba entender o que o seu player está fazendo, que você vai dar a bota. Então aqui, observação, percepção também, entender como é que o mercado está funcionando. No caso aqui, o mercado seria o meta do nosso jogo aqui, para você saber como atacar os seus problemas. Nos investimentos, eu acho que deve ser muito parecido com isso, né? É, bem parecido e um dos pontos que um dos coaches falaram é dedicação e saber a hora certa de parar. que seria o quê? A análise de risco. Então, tudo isso que engloba também esse mundo de games, né? O coach, ele fala, ó, cuida aqui as costas, faz isso, faz aquilo. Então, é muito importante toda essa questão de análise e aplicar no mercado financeiro da forma mais correta e mais coerente possível, mais racional possível. Porque no mercado financeiro, não tem muito espaço para essa questão do irracional, né? E no game, é a mesma coisa. Um erro, te custa uma rodada, te custa uma partida. Te custa um campeonato, muitas vezes, né? Exatamente. E no mercado financeiro, te custa dinheiro. Bom, então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse nosso papo aqui, sobre setup, sobre informação. É a parte que eu mais gosto, na verdade, sendo analista do Rainbow Six. Então, eu aproveitei demais isso. Espero que vocês também tenham gostado. Deixo agora a palavra final com você, Rafael. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estudem, dediquem-se e que vocês vão ter bastante sucesso no mercado financeiro e também nos games. Opa, olha eu aqui de novo. Voltei para convidar você a assistir ao próximo episódio da série, em que vamos falar das melhores estratégias para investir. Belezinha? A gente se vê lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí